Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí